E aí, você começou a sentir? O que você fez comigo? É só um relaxante especial. Pra facilitar as coisas pra nós dois. Cara, você é maluco? Você vai ter 20 minutos. Até ficar totalmente paralisado. Em um minuto, sua coordenação motora fina vai parar. Com 10, suas pernas vão começar a formigar. Com 15, elas vão ceder completamente. Com 18, sua respiração vai ficar pesada. E antes que todo o resto em você desligue... na sua voz. Me ajuda. Puta... Tchau, tchau. Tchau, tchau.